Abertura Abertura Vem ver sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta maldade Eu escuto oience e blusco cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O palestrante, com seus ruínos e vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Apanhecer o pensamento Tirando para o mundo, com seus ruínos e vento Apanhecer o pensamento Se você não pode ser forte Seja pelo menos um olhar Quando um capa e seu remoto chegar Não tenha pena Em todo mundo é parecido Um acendidor Mas no sal tem dia Só quem está pronto no meu amor Morrendo no poder Fui ao inferno do rio Apanhecer o jardim Apanhecer o pensamento 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 Tchau.